Vamos ministrar agora a primeira missa de Padre Ivanildo, aí vem entrando agora. Nós nos sacamos ao Filho da Vinte e Maria, nós nos louvamos ao Cristo, nosso irmão, e nosso Salvador. Pouco de Deus, a sequência santa, o sacerdotal, Pouco de Deus, canta ao Deus, Senhor. Pouco de Deus, a sequência santa, o sacerdotal, Pouco de Deus, canta ao Deus, canta ao Deus, canta ao Deus, canta ao Deus. Pouco de Deus, canta ao 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 Deus, canta O que é isso? Amém, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esta primeira Eucaristia que hoje preside, de modo todo especial pelo rezar pelos meus amores paternos e matélicos. Américo Almeida Mizeira, Jovenim Antílio de Sousa, Rosalba Landa de Lima e Olegário Brasileiro de Santos, foram eles que um dia desejavam ver. Amém, assim como vocês estão vendo e falam, e estas são as intenções desta primeira Eucaristia. Acorda todos de coração muito alegre nesta piscina que hoje preside. Sejam muito bem-vindos, rezem-vos neste momento. Por cada um de nós que aqui está, digam vocês que a alegria que invade o meu coração é grande neste momento, em que, como Padre, estou para ser a minha igreja que está aqui reúne. Muito bem-vindos. Nos preparemos em oração para o início da Santa Mãe. Amém. Amém.